O Botafogo comunica a chegada de Pedro Martins para exercer a função de diretor de futebol. Martins liderou o projeto esportivo de reestruturação do Cruzeiro no início da SAF, e recentemente teve passagem pelo Vasco da Gama. O executivo vai iniciar as atividades no Glorioso na próxima segunda-feira. Formado em administração com NBA e indústria do futebol na Universidade de Liverpool na Inglaterra, Pedro iniciou sua carreira no futebol. Como gestor do Departamento de Informação no Atlético Paranaense, atuou também como diretor de futebol na Ferroviária e foi vice-presidente de competições na Federação Paulista de Futebol. Além disso, o profissional também reúne experiência profissional por clubes como o Queen's Park e Rangers da Inglaterra. É um prazer enorme fazer parte de um clube da grandeza do Botafogo. Tenho acompanhado a evolução da gestão na era SAF, e terei a oportunidade de colaborar com esse crescimento. Chego muito animado com o desafio e agradeço ao John Textor, Tayro Arruda e Alessandro Brito pela confiança. Sou mais um escolhido. Garanto muita dedicação para ajudar o Glorioso a conquistar os objetivos esportivos. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso. gravar a Ministersa Bldeoa, parei associação! papers, fazer concorrência! namastrinha de Alessandro Brito screens